Médicos, advogados, policiais estão entre os presos, suspeitos de participar de uma quadrilha, a maior quadrilha especializada em abortos no Rio de Janeiro, que foi desmantelada hoje pela manhã numa mega operação da Polícia Civil. A nossa equipe já sabia dessa operação e acompanhou desde o começo da madrugada toda a movimentação dos policiais. Os bandidos atuavam no Rio, na Baixada Fluminense, mas também atendiam mulheres de outros estados tamanha a organização. Sempre em locais com péssimas condições de higiene e, é claro, o resultado, muita gente já morreu. A equipe do SBT Rio chegou aqui no prédio de chefia de Polícia Civil, no centro da cidade, às 4 horas da manhã. E agora, às 5 e 10, as equipes da polícia se preparam para sair. Aos poucos, as viaturas vão deixando o local e seguindo para os seus endereços das prisões. 60 delegados e 430 agentes se dividiram em 150 viaturas para cumprir 75 mandados de prisão e 118 mandados de busca e apreensão. Entre os procurados pela polícia estão três advogados, um sargento do Corpo de Bombeiros, um major e um tenente da Polícia Militar, além dos médicos. Neste edifício residencial na Avenida Atlântica, em Copacabana, o alvo é um médico legista aposentado. Às 6 horas da manhã, os policiais subiram para o terceiro andar e lá permaneceram uma hora e meia. O médico está saindo agora do edifício residencial na Avenida Atlântica, em Copacabana, acompanhado da delegada e de mais três policiais civis. Ele vem com um terno na cabeça, cobrindo o rosto. Foi apreendido. É basicamente documentos, computadores e algumas coisas de interesse específico da investigação. O neto, que acompanhou a ação, disse que não sabia o motivo da prisão. A quadrilha era dividida em sete núcleos na capital e na região metropolitana, que atendiam mulheres em várias fases da gestação, inclusive estágios avançados, que eram cobrados valores mais altos.